Bom dia, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui no meu quintal aqui e a gente vem conversar sobre o terceiro tópico da lição, que é a lição de terça-feira e a gente vai falar sobre o vinho. E a pergunta 1, a primeira pergunta diz assim, que tipo de vinho Cristo ofereceu nas bordas de Caná e na cerimônia da Santa Ceia? Bom, lá no livro de Isaías, no capítulo 65, no verso 8, diz assim, assim diz o Senhor, como quando se acha o monstro em um cacho de uva, dizem, não o desperdiceis, pois há bênção nele, assim farei por amor do meu servo, para que os não destrua a todos. Bom, o vinho que Cristo providenciou para a festa lá em Caná e que também forneceu aos discípulos como símbolo do seu sangue, era o suco de uva, né? É esse que o profeta Isaías, no capítulo 65, no verso 8, cita. A Santa Ceia, ela faz o que? A gente já estudou, ela aponta para a segunda vinda de Jesus, né? E nos dá essa lembrança da promessa de Jesus que ele vai voltar, não é isso? E ela foi projetada para manter viva essa esperança na mente dos discípulos. Sempre que se reuniam para comemorar a sua morte, contavam como, tomando cálice e dando graça, deu-lhes, dizendo, bebei todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. É derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então, isso trazia o que para os discípulos? Conforto, não é isso? Trazia conforto para eles, de saber que Jesus Cristo voltaria a tomar a Santa Ceia com eles. Então, o vinho usado aqui é o verdadeiro suco de uva, não é vinho alcoólico de jeito nenhum. A pergunta B diz assim, que promessas preciosas se encontram em 1 João, capítulo 1, verso 7? Você já leu? Diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Bom, a promessa é que se andarmos na luz, ele, através do seu sangue, nos purificará de todos os nossos pecados. Bom, aqui tem algumas coisinhas que a gente pode pontuar. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Bom, como é que nós mostramos e sabemos que estamos na luz? Temos comunhão uns com os outros e devemos estar unidos uns aos outros pelo amor de Cristo. Então, que nós possamos entender que, e quando nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica, né? E nós temos que ter a fé simples em Cristo Jesus para poder entender que é essa fé que nos mantém firmes, né? E quando nós temos fé em Cristo Jesus, o que nós... é automático. Nós queremos participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque ao participarmos da ceia, nós fazemos... Nós partilhamos do pão e do sangue de Cristo, né? Comemos o corpo de Cristo, né? E bebemos o sangue de Cristo. Que significa o quê? Viver na palavra de Deus, né? E participar do sacrifício de Cristo, que foi o sacrifício que nos libertou do pecado. Então, o texto diz aqui... Todos os que creem em Deus e que Deus lhe perdoa os pecados por amor de Cristo, não devem, por causa da tentação, deixar de prosseguir no bom combate da fé. Sua fé deve se desenvolver mais e mais até que a vida cristã e as palavras adequarem o sangue de Jesus Cristo nos dupor de todo o pecado. Amém? Você pode encontrar mais sobre esse assunto no livro Obreiros Evangélicos, página 161. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter o prazer de participar da santa ceia do Senhor para participar do pão da vida e do sangue de Cristo que nos liberta de todo o pecado. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos estarmos unidos uns aos outros no amor de Cristo, apesar de todas as diferenças que existem entre os seres humanos. Que nós possamos aprender a conviver em união. Amém? Fiquem com Deus e, permitindo Deus, estaremos de volta aqui amanhã para compartilharmos mais um tópico da lição. Amanhã será merecimento, né? Hoje foi o vinho, amanhã será merecimento. Até lá!